Galera, tudo bem? Esclarecendo, então, você viu o comecinho do vídeo, né? Sobre aquele vídeo, aquele sim, era o aluguel ideal. Isso lá em São Paulo. Será que era ideal mesmo? Então, hoje aqui, analisando esse vídeo, era sim a casa dos sonhos, estou chateada. Essa sim, quer dizer, era a casa dos sonhos, estou chateada. Então, eu estou chateada, hoje estou aliviada. Por quê? Vamos recapitular aqui. A gente tem que ser prático, sincero e realista, tá? Olha pra você ver. Novinho, ninguém morou? Nunca ninguém morou. Mas não tinha gabinete, não tinha gabinete na pia, nenhum dos banheiros. Tinha até um lavabo, né? Em cima, um banheiro, embaixo tinha um lavabozinho lá, pequenininho. Enfim. Não tinha tampa de vaso sanitário. Você for colocar nos dois, tem que comprar. Cabinete da pia, a pia, você viu que está na cozinha, aquele processo, conceito aberto? Então, quando eu entrei ali, depois, friamente analisando, daí a pessoa, eu falei pro moço, ué, o que essa pia está fazendo no meio da sala? Eu achei que depois de uma porta lá, que ia pra cozinha. Não, gente, ali já era tudo emendado. Eu quis deixar isso daí, porque eu vi, gravou esse vídeo, mas nós nem analisamos, porque nós nem ficamos. No que tem a porta da cozinha ali, que é junto com a sala, que tem uma pia lá, que vocês viram? Nesse vídeo. Novinho, novinho, nunca ninguém morou, nunca ninguém morou. Já saía na lavanderia, que era um espacinho pititico. Acho que é o menor, o mesmo tamanho desse daqui que eu estou. Porque hoje eu estou num terra que tem quintal. Apartamento aqui que eu estou morando hoje em dia, tem tudo aí, que tem quintal. Ainda estou aqui, ó, slow life, ó. Estou morando bem devagar, que não estou nem aí, cara, do Brasil. Ainda vai fazer 15 dias que eu estou aqui. Já rolou tanta coisa, tanto vídeo. Estou voltando. No assunto, quando você entra na sala, você já vai ver essaquela pia aqui, tem a impressão que está dentro da sala. E os caras não tiveram a capacidade de fazer um balcãozinho ali de avenaria. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Dá a minha impressão, dá a impressão que a pia está dentro da sala. De boa das escadas, tinha um lavabo, apenas com vaso sanitário. Você sair com aquela portinha que eu achei que era para ir para a cozinha. Não, era para ir para a lavanderia pequena. Toda descoberta. Então, você colocar a maca de lavar lá na descoberta. E assim sucessivamente. Ia chover ali naquele quintal. Nem sei como ia ser a vazão daquela água de chuva. Se chovesse chuvas intensas, né? De muitas horas. Bom, enfim. A garagem também era descoberta. Agora, onde valores? Dessa sobrado. Essa casa de sobrado que eu... Nunca foi usado que eu fiz vídeo. O título é assim, ó. Essa sim seria a casa dos sonhos. Estou chateada. Esse comecinho do vídeo que eu coloquei aí. 1.700, que ele baixou para 1.600. Aí eu, no desespero, propus para ele 1.500. Seis calção. Que seria 9 mil reais. Por seis meses. Obviamente que o cara topou, né? Ele me pegar 9 mil. E... Logicamente que calção é calção. Quando acaba o contato, tem que devolver. Se você deixar a casa no perfil de estado que você pegou. E assim sucessivamente. Então, era isso que eu ia falar para você, gente. Nem tudo que reluzia é ouro. E é esse daí que eu morei lá por um... Por... É basicamente... Vou arredondar. Vai 30 dias? Um mês? Que tinha que dar tudo errado. Deu errado? No fim, deu tudo certo. Resolveu tudo. O povo responsável entendeu. Que tinha que arrumar tanta coisa. Que tinha vício oculto. Que só poderia ser quando você foi morar. Porque eu vou deixar bem claro aqui. É lógico que na internet nunca expõe endereço, nem nome, nem nada de ninguém. É tudo muito sigiloso. Mas foi alugado antes de mim para o povo. Que ficou lá simplesmente... Até no escuro. Porque lavanderia não tinha lâmpada. Enfim. Na sala... Enfim. Ficaram lá acho que seis meses sem pagar aluguel. Vai reclamar como? Se a pessoa não está pagando, vai reclamar. Olha, está estragado aqui. Está vazando aqui. Está tupido aqui. Não vai, né gente? Não está pagando. Está bom? Isso aqui eu tenho que deixar recerto porque é esclarecedor. E nós fizemos tudo direitinho. Cancelamos a pólice da seguradora. Entreguei. Tudo de acordo. Paguei os dias que eu fiquei a mais. Tem o recibo de tudo. Tudo bonitinho. E ó. Não sei como que Deus revira a volta. Que Deus fez um milagre dessa vida. E quando pisqueou eu estava aqui. Em Minas Gerais. Alugado aqui. Um apartamento totalmente... Olha aqui. Branquinho da Silva Sauro. Já estou de pijama. Aqui está frio, tá? Por telefone mesmo a minha amiguinha. O retor veio aqui e fez tour para mim. Não pense você que eu vou ficar aqui um tempo. Porque é uma porque é alugado. Não pretendo por ser um apartamento... É terrível. Eu quero uma coisa melhor. Porque uma vez eu escutei um negócio assim, gente. Agora o papo será que vai ficar louco. Mas eu vou contar para vocês. Uma vez eu escutei assim. De uma amiga de Mogi. Da Denise. Vou falar até o nome dela. Porque ela fala rasgada. Oh, Leia. Você só está alugando apartamento lixo. Então, esse útil que não era para ser lixo porque tinha um guarda-roupa embutido. Porque tinha um armário fedendo ranço embutido na cozinha, planejado. Né? Você acha que está tudo lindo, maravilhoso. Estava não. E o outro que eu estava, estava zoado. Mas eu já entrei zoado e eu arrumei para ficar tudo de acordo. Tudo conversadinho. Já vi que estava sem pintura, estava sumo de tal. Eu pintei. Aí eu quis. Já entrei sabendo. As paradinhas. E agora eu já estou com a mentalidade mudou para caramba. Tudo que eu tenho comprado aqui, que quando for chegando, eu vou mostrando para vocês. Novo. Vocês viram que tanto que até doei as camas lá. Doei o ventilador, dei um monte de coisa. E vendi um monte de coisa também que não me interessava mais. Só estou com dúvida ainda sobre um eletrodoméstico aqui. Que não sei se eu pego novo ou semi novo. Até só para morar aqui nesses meses que eu aluguei aqui. Porque provavelmente eu não vou ficar aqui muito tempo nesse apartamento não. Porque a gente tem projetos grandes aí. Projetos diferentão. Nossa mentalidade mudou muito. Vindo também estar com outras coisas aí. Resolvendo. Fazendo outras coisas. E também tem outro lance da minha máquina de lavar. Que eu vou falar. Eu não consegui vender. Mas por permissão de Deus. Por quê? Eu. Quem é do gantinho do canal. Não sei se vocês lembram. Que eu morava aqui no sul de Minas. Na minha segunda casa lá. Que está as ruas. Estou alugada. Na menor. Que a minha máquina estragou. Era 220 volts. Estava para sempre. Ninguém conseguia consertar para mim. Eu lavei roupa. Sem reclamar na paz de Cristo. Durante três meses na mão. Mas ela tinha que pintar o sol. Era verão. Secava rapidinho. Não juntava roupa nem nada. Era só quando era toalha. Era só quando era toalha que eu vinha. Ajudava a torcer. E pendurava. Secava. Nossa. Em minutos. Calorão, né? Que estava. Em outubro, eu acho. A gente mudou. Setembro. Estava de boa. Estava calor. E aí ninguém consertava essa máquina aqui. Nem para jogar fora ninguém quis. Também foi permissão de Deus. Levei ela para São Paulo. O mesmo cara que me vendeu, me consertou, fez o motor da máquina de volta. Ela é sexto inox. E eu estou usando ela até os dias de hoje. Usei lá no apartamento um ano e meio. Usei esse um mês lá naquele outro. Pensuado. Chechelento. E que era para ser tudo. Gente, o lugar sensacional. Perto de tudo que você imagina. Perto de mercados. Posso nem ficar citando o nome. Tudo. Estava para fazer a pé lá. Lugar fora de sério. Mas eu dei. Errado. Mas no fim era para dar certo. Porque esse foi o propósito que Deus arrumou para eu vir embora. Porque se eu alugo aquele ali. Eu dou esses nove mil para o cara de seis que ela falou que ele tocou para fazer mil e quinhentos. Que até era razoável. Vamos supor. Só que eu estou aqui num. Gente, que eu estou pagando um preço. Se eu não falei no vídeo. Eu falo outro momento. Não sei se eu falei. Ah, não. Eu sei que está. O preço do aquele um que eu fiquei um ano e meio do meu amigo. E aqui também. Tudo. Eu faço a pé. Gente, não bafo para contar para vocês. Mas vai ficar para outro vídeo. Vou até anotar aqui. Dois bafos que eu vou contar para vocês. Né? Eu vou anotar aqui, gente. Porque eu estou com a agenda agora. Ó. Tem a agenda agora. Vocês vão ficar passados. Foi tudo direção de Deus. Voltando da máquina. Eu trouxe. Lá arrumei. E trouxe. Quando eu consegui desfazer dela. Desfazer um monte de coisa, né? Um monte de coisa. E trouxe meu bazar. E já vendi. Bafo. Mediu muito. Já dei a bazar. Rumei muito. Ainda tem muito. Parece que brota. E não estou comprando, hein? Não estou carimpando nada aqui, não. Se eu forçar para garimpar, eu creio que eu consigo. Mas eu não estou garimpando, não. Pelo amor de Deus. Eu quero mesmo fazer daquelas coisas que estão ali. Aí, a máquina já ligamos no transformador. Vem embora. Porque também Deus permitiu de ver. Eu sou assim agora. Se Deus mandou, não deu. Se eu vender e trouxe. Ligamos. Funcionando com o transformador. Perfeito. E tem aqui talzinho. Hoje nem sei onde eu parei. Porque me ligaram no meu telefone fixo. Agora também tem. Depois eu vou contar tudo no outro vídeo. A moça do mercado aqui para cadastrar a minha nova senha. Ai, ai. Eu estou me sentindo. Primeiro você desce lá. Foi mais de um ano e meio tranquilo. Depois foi um mês de pura derrota. Pura tristeza. Mas essa derrota foi para dar a vitória. E venceram. Então é isso. Por exemplo, voltando rapidão. Ou a casinha de 850. Ela não vinha também direitinho. Mas era um bairro longe. Quem é de manjo das coisas vai entender. Botou o jurudo. Aí meu filho falou assim. Mas a gente vai gastar quanto de gasolina? Uns 600 de combustível? Tudo ia precisar de carro. Muito, muito longe. De tudo. Peraí, Cate. Minha prima daqui. Oh, meu Deus. Aí. Enfim. Então esses baratos seriam caro. O caro. No fim. Ficou barato porque entreguei e não fiquei pagando, né? Por um ano. Enfim. E aqui onde eu estou. Estou procurando as coisas melhores. Estou ajeitando aqui. Se eu vou ficar com realmente eu gosto. Ah, eu contei pra vocês que eu fiquei só com dois pratos. Todo mundo ri de mim. Mas eu continuei com... Acho que umas 10 par de bota. Eu gosto. Aqui é frio, eu gosto. O que é de gosto é o regalo da vida, né? Cada um gosta. Tu fica com o que gosta. E olha o projeto, Léia, de tirar a tinta do cabelo. Tá, segue firme e forte, ó. Nem parece que não, mas... Olha, mas tá descendo a tinta, hein? Olha lá. Falou, galera. Daqui a pouco eu volto. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. E é isso. Se você não assistiu, vê esse vídeo aí. Essa sim seria a casa dos sonhos. Estou chateada. Aqui não tem gabinete. Ah, deixa eu falar mais um pouquinho, rapidinho. Aqui não tem gabinete ali. Mas como eu tô com pouca coisa de cozinha, deu tudo muito bem. Obrigado, Diala. Não tem gabinete no banheiro. Mas aqui tudo... Mas é novinho o apartamento. Aqui é centro da cidade. E eu vou te falar a metragem. Sessenta e quatro... Sessenta e... Ah, vou arredondar. Sessenta e cinco metros quadrados. É grande. A sala ali, a sala é enorme. Não tem nada lá. Só o bazar. Que, aliás, tá cheia. É isso, gente. Tô muito contente. Né? É isso. Daqui a pouco a gente se fala. Mais.